Música Meu coração tem catedras imensas Templos e briscas e longiguas dadas Onde o nome de amor em serenadas Canta a alta unha original das crenças Nas logivas fúgidas e nas coronadas Mais ilustres e radiações intensas Sentir razões, filofagas, suspensas As amertistas, os florões e as tratas Música Vamos ver nos templários medievais Entram o dia nossas catedrais E nesses tempos claros e risonhos Llegando os glódeos, prendendo as astas No desespero, nos encontrou as astas Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Ha! Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos